Bem-vindos, Leonino, aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí para receber notificações das suas previsões, ok? Porque todo mês aqui nosso canal terá previsão do seu signo, ok? E sempre com o signo, dois vídeos, ok? O número um e o número dois. Esse é o número um. Falando da primeira e a segunda semana do mês de junho de 2019. Vamos saber aí como estará o amor para você, Leonino. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da âncora e a carta do coração. Primeira semana aqui do mês de junho saiu para você no amor aí, Leonino. Saiu a carta da âncora. A carta da âncora fala que você está num momento equilibrado, num momento de firmeza e solidez. Então é um momento aí, né? De repente você entrar num relacionamento a sério. Você pensando nisso, né? E fazendo firmar aí um relacionamento a sério. Então pedido aí de compromisso, de namoro, ok? E aqui na segunda semana saiu a carta das cartas. A carta dos apaixonados. A carta do coração. Ela fala então, ó. Casando aqui é um momento de muito amor para você, né? Muito amor, muito amor. É vivido a dois. Você que está solteiro pode pintar alguém, né? De uma paixão muito intensa para você nessa segunda semana aí do mês de junho. E aqui no geral é um momento de firmeza, de você firmar o compromisso. Porque há muito amor no relacionamento que você está vivendo no momento, ok, Leonino? Vamos saber como é que será trabalho e finanças para você nessa primeira e a segunda semana de junho. Vamos lá. Primeira, segunda, saiu a carta do buquê e a carta da mulher. Primeira semana no trabalho aqui, Leonino de junho, saiu a carta do buquê. É o momento aí que você está em relação ao que você está vivendo no seu trabalho. É um momento de muita tranquilidade, ok? Muita paz interior e que você está com tanta energia que verá realizados diversos planos e sonhos em sua vida, ok? Então, de repente, até o projeto que você vê em andamento há muito tempo aí, né? Dá uma virada em sua vida. Pode ir aqui estar pintando para você aí, né? A realização desses projetos de sonho aqui nessa primeira semana de junho. E aqui, ó, justamente aqui favorecendo, aqui saiu a carta da mulher favorecendo, né? A carta da mulher, as mulheres do signo de leão, né? Então, é um momento que você está muito centralizada, vocês estão com muita energia e aí para desabrochar os planos de vocês, os projetos e a realização desses sonhos de vocês, de muito tempo aí vocês planejando. Ela também é o seguinte, de repente você pode ter ajuda aí, você, Leonino, pode ter ajuda de uma moça, de uma mulher aí, né? Que possa trazer notícias para vocês também que estão desempregados, ok? Vamos saber como é que está a saúde para você, Leonino. Primeira e segunda semana de junho. Vamos lá. Primeira, segunda. Saiu a carta do sol e a carta aqui dos ratos. Primeira semana aqui, saiu a carta do sol, Leonino, para você na saúde. Ela fala de um momento, assim, período de questão de muita luz e proteção divina, né? Você está num momento, assim, de recuperação. Vem passando por alguns momentos, assim, de sua saúde, um pouco sensível, né? Você está ainda em fase de recuperação. Só que nessa segunda semana saiu a carta dos ratos, né? Então, cuidado aí, ela representa, né? Um pouco, assim, você cansado, desgaste, tanto mental como físico, né? E como também é o seguinte, cuidado com pessoas ao seu redor que possam roubar a sua energia, né? Mas tirando isso, você está em fase de recuperação, ok? Para você melhorar tanto fisicamente, mentalmente, ok? E melhora para você aí, fase de recuperação. Mas cuidado aí com pessoas próximas que possam ainda tentar roubar a sua energia, Leonino. Ok, esse foi o primeiro vídeo. Então, o segundo agora é só clicar aqui no final, na tela final aqui, que você já vai para o segundo vídeo falando da terceira e da quarta semana do mês de junho. Obrigado, Leonino! E aí E aí E aí Obrigado.